Vamos aqui dar um aspecto visual um bocadinho mais interessante, é isto, ainda não sendo o definitivo, mas porque vocês vão ver que eu vou acrescentar aqui uma funcionalidade, ou pelo menos vou fazê-lo desta forma, que é colocar aqui um botão para editar, ou logo aqui por baixo, e ao clicar no editar vai fazer um colapse, isto é, vai abrir aqui um formulário pequenino, onde tem os valores do preço do retrato e do preço de envio, e que eu vou poder alterar a partir dos dados que aqui estão. E depois clicar no botão submeter, e quando eu faço a submissão, o que é que vai acontecer? A página vai ser recarregada novamente com o ID da encomenda, e vamos ter os preços atualizados. Então vamos começar o desenvolvimento dessa componente. O que eu tenho aqui então é o cálculo do preço total, todas essas informações estão aqui e estão corretas, não tem qualquer problema. No entanto, por uma questão de organização do código, fará mais sentido eu pegar aqui nestas informações e colocá-las lá no topo, ok? Porque quando os dados da encomenda são carregados, os cálculos podem ser feitos aqui. Portanto, vamos colocar aqui, calcula o total da despesa do cliente. Portanto, temos a falar do retrato mais CTT, isto é, os correios de Portugal. Então está aqui feito o cálculo. Deixamos de ter aquela lógica de cálculos, etc, aqui, para podermos passar a ter novamente esta lógica que aqui está, que é a lógica apenas da apresentação. Preço total, e agora o preço total que aqui está vai ser o que nós vamos colocar aqui à frente, ok? Neste caso aqui vamos remover todo este espaço e vamos ter aqui o preço total. Estes podemos deixar ficar assim, não tem qualquer problema. Na prática, o que aconteceu não foi uma alteração substancial, fica apenas aqui o preço total, aparece este texto e mais nada. Mas foi uma organização de código que fica muito mais simples de identificar, porque aqui estão os cálculos, estão a lógica, embora dentro das views não faça sentido usarmos muito lógica de código, mas aqui foi necessário fazer isto. Poderíamos ter passado isto de uma outra forma, mas temos aqui esta informação. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vamos imaginar que eu quero então editar estas informações e quero alterar os preços. Então eu vou ter que ter aqui um botão para editar tudo isto. Bom, uma das formas que nós podemos usar é ir aqui ao Bootstrap e tentar encontrar as informações sobre um mecanismo chamado Collapse. E o Collapse é basicamente o quê? A possibilidade de nós podermos fazer isto, reparem. Clicar, editar e aparecer aqui a informação, ok? Eu não quero que apareça de imediato aqui um quadro com a possibilidade de editar os valores, não faz sentido. Mas clicando num pequeno botão, que até pode ficar aqui deste lado ou aqui embaixo, editar o preço, pode ser um link, eu clico e ele vai esticar aqui para baixo o formulário que me permite alterar estes dados, ok? Como é que nós podemos fazer este tipo de funcionalidade? Bom, aqui a documentação do Bootstrap é fundamental nisto, porque reparem, eu tenho aqui uma hiperligação, que por acaso até está formatada como um botão, mas quando eu clico ele abre aqui um painel por baixo, que é este espaço que aqui está. Então reparem, se eu pegar nesta informação toda que aqui está, ok? Eu tenho aqui um parágrafo, eventualmente não vai ser necessário, o que eu vou fazer é copiar este código e vou arrastá-lo para dentro, ou vou colá-lo dentro da minha página, ok? Então nós temos aqui o preço, ok? Temos aqui uma row e o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos colocar aqui por baixo da row, vamos abrir aqui um espaço grande porque vamos trabalhar aqui código. Eu vou colar este código, é um código HTML normalíssimo, mas que agora vai ter que ser adaptado à realidade. Por exemplo, eu não quero usar o botão, e portanto o botão vai desaparecer, vou usar o link, mas o link nem sequer por enquanto vai ter qualquer tipo de formatação. No entanto, aqui o data toggle é importante, porque é ele que vai definir o que é que vai ser, para que é que vai servir este link, não é para uma hiperligação. O row, aqui diz button, não é necessário. O area expanded false e o area controls collapse example à partida também não será necessário, a única coisa que será necessário são estas duas informações que aqui estão. Neste caso, ele vai ser usado o link para fazer um collapse, e esta hreference é o ID do collapse, que vocês podem verificar que está aqui, portanto o ID daquele espaço que vai ser apresentado. Eu posso alterá-lo, portanto posso chamar-lhe aqui, ou neste caso aqui no ID, posso chamar quadro preços, este é o ID, então eu vou colocar aqui o quadro preços, ok? O collapse continua a ser exatamente igual, aqui dentro é que nós vamos ter então a informação, ou neste caso o formulário, para ser feita a alteração dos dados. Portanto, eu vou colocar aqui, simplesmente o aqui, só para nós verificarmos se o mecanismo está a funcionar. Se eu agora refrescar isto, reparem, link com href, se eu agora clicar aqui, cá está então o espaço para eu poder fazer estas alterações. Obviamente que eu agora, colocando aqui dentro o formulário que vai permitir fazer a alteração dos preços, eu deverei usar estes valores que aqui estão, para os colocar logo dentro dos inputs. Então, vamos aqui verificar como é que vamos fazer isto, nós temos aqui card, card body, eu vou colocar aqui um background light, porque fica com um aspecto ligeiramente mais destacado. Aqui dentro, o que eu vou fazer é a criação de um formulário, form, ok? O método vai ser igual a post, aqui no formulário, o action vai depois executar uma determinada função do meu controller, vai atualizar dados dentro da minha base de dados, portanto, vai ao controller, do controller vai ao model e vice-versa. Eventualmente, aqui até poderíamos fazer uma forma diferente, que era submeter isto e guardar através da JAX, etc. Mas eu não vou estar aqui a complicar muito, não é necessário. Então, nós vamos ter aqui um input, e o input nós podemos fazer aqui neste caso, selecionando o number, portanto, input, dois pontos, number, porque vamos estar a falar sempre do número. Vamos chamar aqui o texto, ou melhor, preço. Vamos colocar aqui preço, retrato, ou preço de trabalho, ou vamos usar aqui o preço final, vamos usar aqui os mesmos elementos preço final. O id, vamos, não o vamos aqui colocar, vamos colocar, embora à partida não venha a ser necessário o preço final, vamos ter aqui um outro input, que também será number, vai ser o preço, ou despesa envio final, apenas para ficar com uma referência sempre semelhante àquela que está na base de dados. Aqui vamos colocar a mesma coisa, ok, duplo clique, e substituir. Aqui, obviamente, podemos agora, colocar aqui, classes de bootstrap, etc, porque o que nós temos agora neste momento, é uma coisa extraordinariamente feia, que é isto, reparem, ok, dois espaços que aqui estão, não indicam sequer o que é que corresponde a cada um deles, não é neste momento muito importante, como eu já tive a ocasião de referir por diversas vezes, mas eu posso colocar aqui preço, trabalho, e aqui preço, despesa, envio, simplesmente para ficar ali com esta informação, vamos refrescar, link, cá está, preço do trabalho, despesa de envio, falta aqui o botãozinho para submeter o formulário, portanto, vamos colocar aqui, um input, submit, poderíamos colocar aqui, logo diretamente um button, e com uma classe do bootstrap, classe, btn, btn, primary, e este botão, simplesmente, escrito desta forma, vai submeter o formulário, porque se nós não quiséssemos que o botão submeter o formulário, teríamos que definir uma role, então aqui nós vamos colocar o alterar, porque vamos alterar um preço, vamos aqui refrescar, temos então aqui já o botãozinho do alterar, obviamente, a parte organizacional não interessa, quando eu agora alterar aqui os valores, eu vou ter que ligar em alterar, tudo isto vai ser recarregado já com os novos valores, o que vai acontecer aqui é que, eu tenho que injetar aqui os valores que já vêm definidos por defeito, então vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar aqui val, é igual a, e agora php, eco, encomenda, preço final, vamos aproveitar este código, para adicionar aqui embaixo também, o valor, da despesa envio final, vou fazer aqui um duplo clique, copiar, para não haver typos, portanto, se eu agora refrescar o meu, a minha página, eu vou ter aqui, ops, deveria ter, não tenho, eu pus val, mas não é val, é value, peço desculpa, porque o val, o val, é depois no jQuery, se nós quisermos usar jQuery, vamos aqui refrescar, vamos verificar então, cá está então, temos o 15, e temos o 5, portanto, este corresponde àquele, este aqui corresponde àquele, e agora nós podemos alterar aqui o valor, e depois clicar em alterar, quando eu clicar no alterar, ele vai ter que ir executar, um determinado método, aqui dentro do administrador, então o que nós vamos fazer aqui, é o seguinte, vamos colocar aqui, php, echo, site URL, vamos enviar para o administrador, barra, e agora vamos criar aqui, o método que ainda não existe, que é alterar preços, e vamos passar o ID da encomenda, é fundamental, porquê? Para que o sistema saiba, permanentemente, qual é o ID da encomenda que estamos a usar, então vamos colocar aqui, em encomenda, ID, em encomenda, eu não sei se está tudo, vamos verificar se está ou não, ok, vamos aqui então, refrescar, o nosso código, ok, o que é que vai acontecer então, neste formulário, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou pedir para ver o código fonte, ou neste caso inspecionar, que é mais fácil de identificar, e vamos olhar aqui para o action, e cá está, HTTP, localhost, retratos, index, administrador, barra, e reparem que na barra, a seguir à barra, não apareceu rigorosamente nada, ok, então, há aqui um erro, ou não, está aqui, ok, tudo certo, peço desculpa, era aqui a parte da apresentação, que não estava a mostrar tudo, cá está, então, nós temos, form, temos aqui localhost, retratos, index.php, administrador é o controller, alterar preços, é o método, e o 1, é o índice da nossa encomenda, se eu agora voltar aqui atrás, e carregar aqui na encomenda número 3, nós vamos ter a ocasião de verificar que, já temos aqui dentro, ok, no formulário, o índice 3, portanto, já serve para eu clicar no alterar, e ele automaticamente saber onde é que vai fazer as alterações, na nossa forma, ou melhor, na nossa base de dados, vamos muito rapidamente fazer, antes do fecho do vídeo, aqui algumas instruções, neste caso, vamos criar aqui, este método, que nós estamos a chamar aqui, que é o alterar preços, ok, então vamos puxar aqui estas informações, e o que vai acontecer dentro deste espaço, public function, alterar preços, vamos receber o ID da encomenda, o que vai acontecer aqui são duas coisas, primeiro, a alteração dos preços, e depois o recarregamento da view, ora, para o recarregamento da view, nós já temos aqui o ver encomenda, que tem também o ID, portanto, o que é que ele faz, basicamente é, faz aqui a alteração dos preços, e depois eu peço, em vez de estar a colocar toda esta informação aqui, eu peço para ele executar novamente o ver encomenda, então eu vou colocar aqui o this ver encomenda, e vou passar para aqui o ID, que também já vem aqui neste parâmetro, então aqui o que eu vou fazer é, carregar o meu model, this load, ops, load, model, administrador, eu vou fazer assim, vou carregar aqui, isto é mais fácil, às vezes é melhor não estarmos a inventar muito, ok, então eu carreguei aqui o model, que passou a se chamar-se administrador, o que é que eu vou agora pedir, que o this, admin, execute um método chamado, alterar preço, ou neste caso preços, ok, e o alterar preços, vai executar uma determinada função, que vai aproveitar neste caso, a existência dos inputs, que vêm da submissão do formulário, e portanto, quando eu pedir para alterar preços, o que vai acontecer aqui, ele vai alterar os preços, obviamente que eu tenho que passar para aqui também, neste caso o ID da minha encomenda, alterar preços, o ID da encomenda, porque ele tem que saber onde é que vai alterar os preços, e por conseguinte aqui, vamos também ter que passar o ID, certo, portanto ele aqui vai fazer a alteração dos preços, agora vamos aqui alterar os preços, altera os preços da encomenda, então o que é que nós vamos fazer, this, database, query, ok, e vamos fazer aqui um update, aqui vamos puxar o texto, neste caso queremos o preço final, e a despesa de envio final, portanto preço final, vamos colocar aqui assim, preço final, despesa, envio, final, é para referência, ok, update, e agora, preço final, ou melhor, update, encomendas, set, preço final, é igual, aqui, ao valor que vem do input, eu como aqui vou usar uma query parametrizada, vou colocar aqui, este símbolo, e depois o, despesa, envio final, vai ser igual, ao outro espaço, vamos colocar aqui os parâmetros, vamos chamar-lhe parâmetros, e o que eu vou agora colocar aqui, eu não sei se já tinha feito isto desta forma, tenho aqui, os parâmetros, ok, estamos aqui, reparem, temos aqui uma estrutura já de um array feita, portanto, vamos aqui aproveitar, o que é que eu vou passar para aqui, this, input, post, e agora vou buscar, estes inputs que eu aqui tenho, portanto, tenho aqui o name preço final, e cá está então, a vantagem de nós usarmos, valores semelhantes, ao que está na base de dados, é que eu agora posso fazer simplesmente isto, ok, então, vamos aqui verificar, porque é que ele está aqui a dar um erro, ok, input, post, despesa de envio, certo, temos aqui uma, um parêntese a mais, ok, portanto, eu já estou a passar para aqui os parâmetros, com os dados que vêm daquele formulário, ok, isto vai simplesmente fazer a atualização dos preços, dentro da nossa base de dados, tenho aqui um símbolo a mais, ok, vamos limpar, vamos verificar então, se tudo está a funcionar, portanto, a lógica será esta, quando eu altero os valores, e clico no alterar, o alterar vai submeter o formulário, que vai pedir para fazer a execução deste método do controller, vai chegar ao controller, vai alterar os preços, e vai carregar o módulo, e executar este método, este método vai pegar nos valores do formulário, e atualizar as informações na base de dados, vai regressar aqui, e vai pedir para recarregar novamente a encomenda, e neste caso vai executar esta função, é isto que eu espero que funcione, vamos então aqui fazer o seguinte, vamos aqui refrescar, ok, neste momento nós temos aqui, um preço, vamos aqui até para a encomenda 1, que é 10,5, link, vamos aumentar aqui para 17,7, Ora, 17 mais 7, passará a dar 24, vamos clicar em alterar, e temos um erro, ele diz que há aqui um erro na sintaxe, ele diz que update encomendas 7, preço final é igual a 17, e despesa envio final é igual a 7, ele diz que há aqui um erro na nossa sintaxe, vamos então verificar aqui, porque me parece que me falta aqui um sinal, ok, é muito importante nós lermos sempre o erro, e não estar à espera que o erro surja, e nós dizemos assim, ah, há um erro, vamos já ao código, não, vamos ler o erro, ok, algumas informações do erro, como é o caso desta, não faz qualquer sentido para nós, mas esta daqui faz, aqui eu consigo identificar aqui que há um erro na sintaxe, vamos verificar se é isso que acontece aqui, ok, vamos aqui, cá está, então o despesa envio final é igual àquele valor, ok, então vamos aqui voltar atrás, não vamos refrescar, vamos refrescar aqui sim, voltamos a ter o 15, passa para 17, passa para 7, aqui vai passar a ter 17, 7, 24, alterar, cá está então o resultado pretendido, e vai passar a ter a primeira feina, e vai passar, e vai passar a ter a terceira, Obrigado.